Olá meninas, eu quero mostrar pra vocês o meu progresso de ganho de massa muscular. Vamos começar com a análise do meu corpo em 2020. Em 2020 eu estava com bastante massa muscular, meu corpo é mágoa, é mais longilíneo, eu estava com baixo percentual de gordura, mas vocês conseguem ver que tinha um músculo, era tudo mais durinho, mais firme, eu não tinha tanta flacidez, bastante massa muscular nas costas, treinando em casa. Em 2023 eu pari meu bebê, eu engravidei, acabei engordando 13kg na gestação e fiquei bastante flácida. Agora, hoje em 2023, eu já emagreci os 13kg na gestação, mais menos 3kg, que com certeza eu perdi bastante massa magra, você consegue ver agora que eu estou com o bumbum mais flácido, apesar dos meus resultados estarem excelentes, eu estou bem satisfeita, ainda falta bastante massa muscular. E agora a comparação do progresso de 2020 até 2023, das mudanças que aconteceram no meu corpo, eu estou bem feliz mesmo com o resultado, eu estou somente com 9 meses pós-parto, e eu consegui resultados incríveis treinando em casa, somente em casa, usando pequenos acessórios, o peso do meu corpo, e estou amamentando em livre demanda, então os resultados vão acontecer com paciência.